Música Maria Carey parece ter ultrapassado totalmente a relação com James Paquery para tal decidiu desfazer-se de um objeto de grande valor que marcou o namoro. Segundo Page Six, a artista vendeu o anel de noivado oferecido pelo ex-namorado. O diamante, informa a publicação, era de 35 quilates e estava avaliado em 10 milhões de dólares, 8 milhões de euros. No entanto, foi negociado por 1,8 milhões de euros. A venda da peça, garante a assessora da cantora, simboliza para Maria deixar as emoções e as coisas materiais para trás. Música